Isso. Então, a partir de agora, essa aula está sendo gravada, essa aula do dia 4 do ciclo de 2021, aula de história, dando continuidade ao assunto cidadania, tá certo? Ser cidadão, ok? Então, vamos nessa, pessoal. Eu pedi para vocês colocarem o texto e eu vou começar já com a parte, é como se fosse uma revisão da aula passada. Esse texto é um pouco grande, aí eu vou dividir ele aqui em duas partes, para não ficar tão grande, principalmente para copiar aqui no chat, tá certo? Eu peço para vocês que estão em casa, falem comigo, Jorge, mas não digite no chat, porque acaba perdendo, ficando desorganizada a questão do chat, tá certo? Ó. Opa! Tem uns termos aí que a gente não está acostumado, mas não se preocupe. Beleza? Quem está no chat, copia isso aí? Parágrafo. Parágrafo, parágrafo, muito bem, bem lembrado, parágrafo. Gente, ó, qualquer coisa, fala comigo que eu vou ter que tirar o fone de ouvido, porque eu vou copiar aqui no quadro para os colegas, tá certo? Então, não fala no chat, fala comigo, Jorge, aí eu vou lá. Certo? 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 Não é com vocês que eu estou falando. Certo. Vamos lá. Agora tem que ser rápido. Eu não consigo nem ir para muito longe, tem que ficar aqui com esses meninos que falarem comigo. Eu tenho que responder, beleza? Ah, gente, que foco. Deixa-me caio. Pode ser rápido. É participado. Bom jeito. Da vida política, lembra a questão do voto, você votar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. assim, ó. Abrir um aspas. Mas se você quiser tropeçar um aspas, vou trocar até a cor de caneta. Isso é como se fosse um destaque. Tá entendendo? Estou dando destaque. Estou dando destaque com que palavra? Também. Qual o destaque aqui? Também. Percebeu um monte de vocês no copo é de lápis aí. Se você quiser colocar a cor de caneta, se você quiser trocar de caneta, troca a cor da caneta. Só na palavra. Entendeu ou não? Se você quiser colocar essa palavra, se você quiser colocar de outra cor de caneta, já não está escrevendo em azul, coloca ela de vermelha, coloca a cor de caneta. Dá um destaque nela. Tá certo? E está com o negócio? Não, é parede. Não, é parede. Não, não posso não. Vai ser um monte de borracha. Não. Não. O que? Oi? Não. Você está ali, minha. Você está ali, não? Que palavra? Tanto? Tanto política. Tanto palavra. Política. Não. João Henrique, que é hoje? Eu vou lá rolar. Eu vou explicar para vocês, assim, vou fazer o seguinte. Sim, eu explico. O áudio está travando muito. E faço perguntas. Como assim, Felipe? Luz. Tio, às vezes, quando o senhor escreve essa notação, o senhor escreve com aquelas, aquelas, como aquelas, fica duas em cima da palavra. Aspas. Aspas. Eu não coloco o nome, eu só coloco ou ponto, ou vírgula, ou dois pontos. Não, mas tem que colocar... Assim, essa palavra aqui está com aspas. Eu estava conversando com os colegas de vocês aqui. É como se fosse um destaque. É como se você trocasse de caneta. Deu para entender? É, vai ter que colocar. É. É como se fosse um destaque. Eu ia dar outra vez. Na terça-feira, na semana passada, eu não coloquei, não. Então, eu vou colocar. Isso é como se fosse um destaque. Está entendendo? Se você não quiser colocar... Se você não quiser colocar... É... Vocês coloquem o seguinte, ó. Vou ditar para vocês. Porque essa aula está sendo gravada. Então, independentemente, se você teve alguma dificuldade, não está vindo chato, você pode pegar ela de novo. Lembrando, é um resumo do livro de vocês. Semana passada, nós falamos sobre cidadania. Onde começou tudinho. Agora, a gente vai falar sobre direitos e deveres do cidadão. Certo? Alguma pergunta, Maria Gabriela? Maria Gabriela? Tia, você pode botar lá o próximo? Não. Não. Um pouquinho. Não tem problema, mas eu coloco. Não tem nada, não. Tá. Vou segurar um pouquinho. Irrô, é para colocar o quê? Minha boa, você está vendo o chat? Você está vendo o chat? Eu vou repetir o que vocês vão copiar. Eu vou repetir o que vocês vão copiar. Está no chat. Eu estou facilitando a vida de vocês colocando no chat. Máximo, você já terminou de copiar? Sim. Tá, Sila, você já terminou de copiar? Espera aí. É a continuação, né? É, uma continuação. É, mas aí você vai colocar um título. Direito, depois... É para você ter feito um cabeçalho. Eu pedi para vocês fazerem um cabeçalho. Depois do cabeçalho, vocês vão colocar o título. Direitos e deveres do cidadão. E depois, vocês vão começar a fazer esse texto aqui. Não é pergunta, não é exercício. É um texto. É um texto. Arthur, você já terminou? Volte logo. Terminou de copiar? Não. Estou terminando. Termine. Heloísa, você terminou de copiar? Estou quase lá, Sila. Pronto. Benício, você terminou de copiar? Sim. Pronto. Então, nós temos só... João Pedro, você terminou de copiar? Terminei. Certo. Então, eu vou mandar de novo, tá certo? Então, depois do... Depois, eu vou repetir de novo. Vou mandar de novo. Pode escrever de caneta. Pode, amor. Pode. Eu não aconselho, porque aí vocês vão se errar. Vai ter que demorar para apagar, tudinho. Eu vou apagar aqui. Pronto. Ó. Eu estou repetindo aqui. Tá certo? Para Luiz Felipe. Que toda vez que a pessoa sai e volta, o chat apaga. Não é isso? Então, ó. Estou repetindo aqui para Luiz Felipe. Isso aqui, Luiz, é o título... O subtítulo de hoje. Direitos e deveres do cidadão. Isso é o subtítulo. Você vai copiar depois... Depois do... Mas você viu o título, Luiz? Pronto. Copiou o título? Já copiou o título? Pronto. Então, você vai copiar depois isso aqui, ó. Pronto. Vou repetir aqui o que vai ser copiado. Essas aspas é um destaque. Se você quiser, você troca de caneta quando vocês virem essas aspas. Tá certo? Isso aqui é um destaque que eu estou colocando hoje. Se você quiser trocar de caneta, troca. Ai, Jorge, eu não tenho outra caneta, não. Eu posso fazer o quê? Você pode pegar um marcador de texto. Não sei se vocês têm um marcador de texto. E marcar só essa palavra. Só essa palavra. Só a palavra. Não vai marcar tudo, não. Ah, se você não quiser. Jorge, eu não tenho nem marcador de texto. Eu não tenho... Como se chama? Eu não tenho outra caneta. Eu não estou com nada. Não. Coloca em aspas. Certo? Só precisa você colocar em aspas. Cíbitas. Cíbitas. deixa lá Luiz Felipe Luiz Felipe, quando você quer me copiar você me avisa e Maria Gabriela também eu tô esperando só por vocês, tá certo? só tô esperando por você, Maria Gabriela e Luiz Felipe Arthur, desligue o áudio por favor, querido tá bom, tu qualquer dúvida você vai ligar, você vai falar não, relaxe, qualquer dúvida você vai falar todas essas palavras que estão em entre aspas tipo cidade, cidade cidadania civitas, cidadania política, vá logo só as palavras que estão em entre aspas pronto, perfeito amor é assim mesmo é assim mesmo e o Paulo? Oi? é o que, Gabriele? é o que, Gabriele? qual é o que? ainda, Gabriele? o título é Direitos e Deveres do Cidadão meu amor, você tem que ser rápida senão aí eu não vou ficar esperando você o tempo todo não porque aí eu já tô já são 7h41 só copiei esse texto já 7h41 7h41 tem que ser rápido tá aí no chat, ó olha o chat Direitos Direitos e Deveres do Cidadão esse texto tem a ver com o seguinte gente, eu já vou explicar pra vocês pra quem já terminou serve prestar atenção em mim ô Micael isso ah sim a palavra mesmo não embaixo dela a palavra mesmo na próxima vez em cima da palavra não embaixo da palavra em cima mesmo a palavra tá certo? então vamos lá presta atenção aí diga Maria Gabriele é quem chegou agora que eu não vi? quem é Grécia Santos? tá no dia, vai copiar já? Ana Beatriz certo Ana Ana bom dia pra você Ana, vê só eu tô com um texto aqui tô com um texto e depois tu vai pegar tá certo querida? Oi eu vou ter que copiar o texto todo de novo é a questão toda é porque tá vai me atrasar acabou de chegar foi aí ela tira o brinco e a gente tá fazendo é, eu vou fazer isso mesmo Beatriz bom dia vê só querida a gente eu tô copiando aqui um texto e tu vai dar print pra depois copiar senão vai me atrasar tá certo? pronto ó eu vou copiar novamente o texto a gente começou aqui você vai fazer um cabeçário depois desse cabeçário que você vai fazer você vai colocar o título direitos e deveres do cidadão eu tô colocando aqui do jeito que você vai copiar tá certo? eu tô colocando aqui repetindo do jeito que você vai copiar primeiro é esse subtítulo né? esse título direitos e deveres do cidadão e depois desse título vocês vão colocar é o seguinte ó o que a gente vai falar hoje sobre esses direitos e esses deveres tudo começou como falando a semana passada tudo começou na Grécia Antiga e na Roma Antiga tem lá Grécia e Roma eu acho que tá no caderno de vocês se vocês procurarem a semana passada aí tem lá tudo começou na Grécia e na Roma Antiga gente por que novamente por que esse assunto qual a necessidade qual a importância ou relevância desse assunto porque o livro gente não sou eu que tô trazendo isso porque o livro traz esse assunto pra você ter a consciência do voto quando vocês estiverem daqui a seis vocês tem dez anos não é isso? dez então ninguém aqui tem nove anos não Micaio se você continuar desse jeito você vai sair pode sair então ninguém tem nove anos aqui não né? eu tenho nove anos tem nove anos? eu tenho nove anos também pronto então quando vocês completarem dezesseis anos quando vocês completarem dezesseis anos aqui no Brasil é com dezesseis anos se você quiser não é não vai ser obrigatório se você quiser você pode votar dezesseis dezessete anos não é obrigatório agora a partir dos dezoito anos é obrigatório então essa questão ah Jorge vai demorar muito nada gente daqui a seis anos na vida de vocês vamos passar assim seis anos na vida de vocês ó seis anos na vida de vocês vai ser passado de uma maneira tão rápida tão rápida o senhor disse que não é necessário quando a pessoa tem dezesseis anos não é necessário quando está dezoito precisa né? eu não disse isso eu não disse isso eu disse que como uma pessoa está com dezoito anos e não quer votar pode? ó vê só deixa eu te responder uma pergunta com outra pergunta eu não disse necessário eu disse obrigatório há uma diferença de necessário e obrigatório dezesseis dezessete anos não é obrigatório a partir de dezoito até sessenta e cinco parece eu não me engano até sessenta e cinco é obrigatório aí você pode aí o Benício perguntou aqui pra mim mas Geoge se eu tiver dezoito anos e não quiser votar pode? a palavra obrigatório que remete ao que? ao que é obrigado não é isso? então ah Geoge então se eu tiver dezoito anos e não quiser votar você vai sofrer algumas punições tipo é porque eu não tô com aqui não porque eu guardo em casa toda vez que você toda vez que você vota você recebe um um papelzinho quadradinho é como se fosse um comprovante então por exemplo você com dezoito anos você passou na faculdade aí você é obrigado a fazer claro que você vai ter que fazer a matrícula aí na hora da matrícula você é todo feliz você tá com dezoito anos todo feliz passei na faculdade eee aí na hora da matrícula a pessoa vai dizer assim comprovante comprovante de votação aí você vai dizer assim tem ou não por que não tem? ah porque eu não quero votar não então você não vai poder se matricular porque para se matricular você tem que ter o comprovante de votação dá pra entender as punições então a pessoa que completa dezoito anos a pessoa é obrigada a palavra é obrigado a votar ah já já não quero não então então você vai sofrer as 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 dá pra entender? benício Arthur você entendeu? Arthur você entendeu? não deixa é porque assim oi eu não sou muito bom nesse negócio de votação não mas mas por isso eu não quero aí por isso que eu quero votar porque senão eu não iria votar quando tiver desejado mas você é obrigado a você é obrigado a votar certo? deixa Júlio fazer uma pergunta aqui viu Júlio vai fazer 12 vai fazer 12 então daqui a 4 anos você já tem aí muita gente não valoriza o voto muita gente não valoriza o voto por exemplo imagina vou pegar o exemplo aqui Carlos Carlos tem 18 anos aí eu sou um político imagina tá bom Carlos vou usar o seu exemplo não já que você ficou tão ofendido assim então deixa eu pegar o exemplo aqui de Luísa Luísa tem 18 Luísa tem 18 anos isso é só um exemplo tá certo? meu Deus do céu aí Luísa tem 18 anos aí eu chego a ser eu sou um candidato aí Luísa você vai votar em quem? é lá não tem um não tem um ninguém pra votar não ó vota em mim que eu te dou 50 reais é Luísa não digita tá certo? acaba atrapalhando os colegas aí Luísa eu tô 50 reais pra você votar em mim tu vota a Luísa vai tu não vai votar em mim não por 50 reais não é Luísa? ah tá bom Luísa você não vota 20 por 50 reais não 100 reais você vota? sim não sabe qual é o problema todo? sabe qual é o problema todo? é porque o brasileiro ele tem um costume infelizmente muitos brasileiros criou o hábito de votar em alguém por causa do dinheiro e aquele político ele vai roubar e aquele político que faz esse tipo de coisa ele é um mau político mas o tio nunca venda só no instante nunca venda seu voto quando vocês tiverem quando vocês tiverem a idade se alguém chegar pra você e dizer assim ó tu vota em mim que eu te dou isso tu vota em mim que eu faço isso você pode até pegar pegue mas não vote em mim pegue porque esse tipo de pessoa pra acostumar é um mau político é um mau político pra você ter ideia gente tem gente que vende o voto com um saco de cimento um uma feira uma coisa nunca faça isso quando vocês tiverem o direito e o voto ele é um direito e um dever é um direito que vocês vão ter quando vocês completarem 16 anos e um dever de ser cidadão beleza? para é se você não quiser você votar você é obrigado a ir mas não é obrigado a votar na pessoa você tem um voto nulo e branco do tipo assim aqui você tem alguns candidatos mas eu não quero votar nenhum dele não aí você vota nulo é como se você votasse em ninguém é como se você votasse em ninguém você está indo votar? tá mas aí você não quer votar em ninguém aí você vota nulo tem uma opção de voto chamada voto nulo tá certo? é do tipo assim eu chego na votação e tem dois candidatos Dominique e Júlio aí um dos só tem os dois e aqui é pra quem não quer votar nenhum dos dois aí você eu quero votar aqui porque eu não quero votar nenhum dos dois é o voto nulo você não está votando em nenhum dos dois além Mariana do voto nulo você também tem a opção do voto em branco votar em branco que é basicamente a mesma coisa tá certo isso que é basicamente a mesma coisa tá certo isso tem uma consequência esse voto nulo não não nenhuma assim esse voto nulo e voto branco tem a consequência de você não escolher uma pessoa do tipo assim vamos lá qual a consequência do voto nulo não sei se vocês vão conseguir compreender vamos lá aqui temos dois candidatos como eu falei Dominique e Júlio aí tá empatado Dominique e Júlio aí Dominique e Júlio tá empatado e eu tenho um voto de desempatar Jorge tu vai escolher quem escolhe Dominique ou Jorge escolhe Júlio aí eu eu não eu não não vou querer votar nenhum dos dois não nem Dominique e não quero nem votar em Júlio eu vou votar nulo eu estou dessa forma votando nem em Dominique os dois em par Júlio o que é quando é um empate qual é um empate quando é um empate quem não quando há um empate é desempatado sendo o mais velho tu tem quantos anos Dominique tu tem quantos anos agora bora ver o mês não sei se que mês oi não sei se que mês ainda que coincidência e qual é o dia só falta dizer que é o mesmo dia dia 18 e tu então ele ganhou porque ele é mais velho que você por dias certo Maria Gabriela você tem alguma pergunta peraí Maria Gabriela você tem alguma pergunta Maria Gabriela sua mão está levantada ah não é porque eu deixei de tirar a mão avançada pronto você já terminou de copiar quem não copiou dei um print de tela e copia depois que eu vou passar mais texto agora tá certo eu terminei tá certo ó o texto de vocês esse texto que vocês copiaram tá falando que a palavra política política a palavra política e cidadania elas são parecidas como assim Jorge tem nada a ver política começa com P cidadania começa com C elas são parecidas porque elas tem o mesmo significado mas hoje elas são escritas diferentes porque uma ela é derivada a palavra política vem de que de que idioma a palavra política vem de que idioma e que significa vem de polis a palavra política vem de polis polis no grego quer dizer cidade polis no grego no idioma grego polis quer dizer cidade tá certo aí vamos pra frente e a palavra cidadania a cidadania a palavra cidadania vem do grego não a palavra cidadania vem de que língua latim e que significa o que também cidade então tanto polis quanto tanto política quanto cidadania elas tem o mesmo significado porque no original no original que é o grego e no original que é o latim significa cidade então quer dizer o que você ser cidadão é uma pessoa que vive na lógica onde na cidade não ser cidadão segundo a palavra ser cidadão eram as pessoas que viviam na cidade ah Jorge tem uma pessoa que mora num campo é uma pessoa que mora na zona rural não é cidadão isso não é não é nos dias de hoje isso foi na época da Grécia antiga e da Roma antiga eram as pessoas que vamos dizer assim decidiam o que era melhor pra cidade por exemplo aqui lembra eu peguei o exemplo da semana passada vamos pegar vamos pegar o exemplo da cidade aqui aqui é uma cidade a cidade é o quinto ano lá do colégio de acalanto quem vai escolher o que é melhor pra essa cidade essa sala quem é quem não não é professor não na lógica na lógica não 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 quem 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 os cidadãos os cidadãos na loja quem serão os cidadãos os alunos os alunos que vivem na cidade agora é justo um aluno do nono ano eu vejo na lógica na lógica deles quando eles foram criados é justo um aluno do nono ano que é uma outra sala então quer dizer o que que é uma outra cidade querer tirar o ar de vocês tipo aqui não vai ter mais o ar condicionado no quinto ano é por mas quem decidiu isso decidimos nós alunos do nono ano quer dizer que é uma outra cidade é justo eles intervêm é justo eles mandarem na cidade de vocês quem não nem um pouquinho nem um pouquinho quem é quem quem vai saber o que é melhor para a cidade são os próprios e o seu óleo de sacravão tá certo amor quem vai decidir o que é melhor para a cidade são os próprios moradores no caso quem são os moradores dessa cidade os alunos do quinto ano a área do colégio de acalanto beleza então política cidadania são escritas diferentes mas o significado é o mesmo vem de que do grego e do latim peraí política vem de que polis que significa e cidadania vem de que do latim civitas que quer dizer também cidade ah era tão bom que fosse assim o povo que decidisse o que era melhor ah essa rua aqui o que era melhor essa rua essa rua aqui deveria ter uma praça de lazer onde vocês podiam jogar ah bom né é um som né só brincar uma praça de lazer aqui derrubar coisa feia vamos lá continuando aí ó ponto no talinha parágrafo eu falei pra vocês o que é parágrafo semana passada eu não acredito que vocês vão esquecer ponto no talinha parágrafo eu vou continuar aqui eu vou continuar aqui a digitar beleza ó qualquer coisa só vai falar no tu tá copiando ainda sério pronto eu vou apagar não agora copi rápido não bora 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 Tio, pra mim o seu áudio está travando. Eu não estou falando. 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 Posso? Posso explicar? Posso. É simples. Gente, eu acho que não tem dificuldade, não. É literalmente revendo a aula passada. Para os gregos e romanos antigos, cidadania era participar da vida política da cidade. Como eu expliquei para vocês, é tomar as decisões daqui. Você vai deixar alguém vindo de outro lugar tomar decisão que deve ser sua? Não. Então, para eles, ser cidadão é participar da vida política. Só que nem todo mundo... Nem todo mundo participava... Desculpa. Nem todo mundo poderia participar das decisões políticas da cidade. Nem todo mundo tinha o direito a Geórgia. Então, quem era que tinha o direito? Depende do lugar. Se fosse na Grécia Antiga, nós já sabemos. Pelo amor de Deus, não erre. Se isso for questão de prova, por favor, não erre isso. Está certo? Homens, livres, maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe da cidade. Quem não participava? O contrário. O contrário. Mulheres, menores de 21 anos, escravos e estrangeiros. Estrangeiros. Bom. Ah, Geórgia. E na Roma Antiga? Na Roma Antiga era pior ainda? Na Roma Antiga só tinha o direito, era o chamado de patrícios. patrícios. Eram os homens mais ricos, patrícios. Eram os homens mais ricos da cidade. É. Você sabe o nome de patrícios? Patrícios. 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 Eram os homens mais ricos. Patrícios. Então, para você ter... Para você ter... Tio, está travando. Pode ser sua internet, meu amor. Pode ser sua internet. Mas a minha não, porque a minha está cheia em algum negócio da internet. É, mas vê só, os colegas de vocês não estão reclamando. Deixa eu perguntar aqui os meninos, então. João Pedro, está travando, João Pedro? Está não, tio. Arthur, está travando? Arthur, está travando? Está mais pernente. A gente trava, mas depois volta. Trava e volta. Máximos, está... Mas dá para entender, não dá? Máximos, dá para... Máximos. Dá para ver, tio. Não me dá. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Ana Beatriz, está travando? Você está me compreendendo, não, Ana Beatriz? Você está me... É porque essa é muito difícil, mesmo, essa questão. Tem que ter duas internets. Está travando, não. Então, pode ser a sua, Gabriela. Porque assim, tem que ter duas internets. É muito complicado. E ela vai nessa chuva assim. Alô? Ó, vamos lá. Continuando. 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 Muita gente pensa que... Muita gente pensa que ser cidadão é apenas ter uma atitude boa. Né, Dominique? Tipo, ser cidadão é não jogar lixo no chão. Isso é ser cidadão. Isso é ser cidadão? Sim. Mas não é só isso. Tá certo? Não é só isso. O texto que eu vou copiar agora... Todos terminaram de copiar? Não, mas está aqui. Sim. Estou terminado de copiar. Eu vou... Eu vou primeiro colocar para vocês que estão em casa o texto. Eu tenho um colega de vocês que está terminando ainda. Eu vou diminuir. Porque esse texto agora está muito... Ele é um pouco grande. Ele é um pouco grande. Aí eu vou tentar diminuir o máximo para vocês. Muita gente pensa... Muita gente entende cidadania somente como temos boa educação. Vírgula. Calma, calma, calma. Aí o texto está... Eu botei até assim uma coisa engraçada, né? Ser cidadão é... Não jogar o lixo no chão. Ter uma boa educação. Catar o cocô do cachorro. Você que sai com o seu cachorro. E ele... E ele vai... Quando você sai na rua com o seu cachorro. E ele faz aquele... Já sabe o que, né? Eita, coisa feia. Aí você vai lá. Finge que nem viu e vai embora. Meu Deus do céu, gente. Por favor. Silêncio. Copia aí, gente. Está no chat com vocês. Pronto, vamos lá. Tem que ser mais rápido, querido. Posso apagar a ponte onde está ali em parágrafo. Eu vou ter que... Está aonde, Tassi? Para caber. Para vocês outra coisa. Não é para pular. Estou vendo aqui gente pulando linha entre esse e o outro. É parada. Não entrou. Não entrou. Não entrou. Não entrou. Tá bom. Ponto. 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 Na outra linha. Para... Outra linha. E quando está aqui. Eu vou puxar um pouco mais para cá. Para não ficar tão ruim. Porém, assim. Também está daqui, Paulo. Eu vou puxar mais para cá. Beleza? Vamos. Tentar botar no meio de parágrafo. Não, é para pular. É para pular. É só dar para pular. 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 Obrigado. Obrigado. É como se fosse ética mesmo. Porque ser cidadão é ser ético. Mas não é só isso. Bora, gente. Sinalização. Desaí. 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 Não. Não. O teu senhor engoliu um óleo. Aí é tudo não. Aí ficou como não jogar. Não, assim, a linha. E também o bicone. Ah, tá bom. Como não jogar. O que tá no sério? O lixo não... Já ouviu. Não, aqui mesmo. Aí essa é a lei, não. Eu tenho o meu. Não tem a mão. 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 O povo pensa que ser cidadão É só ter uma boa educação Ah, eu sou educado Eu não jogo lixo no chão Eu respeito As sinalizações Eu ajudo Eu nunca paro o meu carro Na vaga de idosos No caso de vocês mesmos, que está muito relacionado A jogar lixo no chão Ah, eu não jogo lixo no chão Eu não Maltrato animais Então eu sou cidadão Não, ser cidadão não é só isso Tem que fazer isso? Tem, mas não é só isso É algo muito maior Terminou já? Cadê as parágrafas, Tassiso? Cadê o parágrafo? Tem que ter parágrafo, Tassiso? Você colocou tudo sem parágrafo aí Também não tem parágrafo não Cadê as parágrafo? Cadê as parágrafo de cima? Não, isso não é parágrafo não Tem esquecido tudo? Oi Tem que ter parágrafo? Tem que ter parágrafo? É um V, querido Tá certo Vamos, querida Tá certo Vamos agora ver nossos direitos e deveres Tá certo Tá certo Aí a gente vai ver agora Agora Tudo que eu copiar aqui Vou pedir pra vocês Pular em uma linha Entre um e outro Então Não agora Tá certo? Quando eu copiar Vai ser um pulando uma linha De um para o outro Tudo isso Tá no livro De vocês Era ponto e parágrafo Pular em uma linha Não Não Piga Não Fui 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 No terceiro ano Me lembro mais Pronto Ana Beto já colocou Luiz Obrigado Ana Depois a gente vê isso Pronto Tá faltando parágrafo aí Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Terminei Uhum Tá bom Tá cedo Por favor Deixa ele voltar primeiro Terminado Henrique Henrique Terminou Tchau Na volta dele Vagas Oi Gente ó São oito E vinte e sete Eu preciso que você termine logo Gente eu acho assim O assunto Eu acho que hoje Vou ficar só com história Com vocês Porque o seguinte O assunto de história É mais longo Do que o de geografia O de geografia Basicamente já terminou Que é os meios De comunicação Tá certo Então hoje Eu só vou ficar com história Com vocês Como se fosse história Parte 1 e 2 Hoje a gente vai ter geografia Não Porque o assunto de geografia É menor Tá certo Então tem muitas coisas Então tem muitas coisas Pra você ter ideia Ó Vê o que a gente vai falar Direitos civis Que é o direito À liberdade À igualdade Perante a lei À segurança Direito civil Direitos políticos Direito de votar E ser votado Direitos sociais Direitos que Envolve vocês Direito à educação Direito à educação Envolve todo mundo Mas principalmente vocês agora Direito à educação À saúde À moradia Tá certo A previdência social O que é previdência social? Você se aposentar Tá certo A assistência A proteção No caso A proteção à infância São direitos Sociais Então a gente vai falar Sobre isso hoje Realmente vai dar tempo Não Já são 8h29 O lanche Que você termina Começa Que horas Quer dizer termina 8h30 Então deixa eu fazer o seguinte Vamos 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 parar de digitar Vocês estão demais É só deixar vocês aqui Vocês gostam Né Eu devia tirar um ponto De todos esses Que digitaram aqui Eu devia tirar um ponto Ó Quem foi? João Pedro Menos dois pontos Eita João Pedro Tá demais Fozinha Menos dois pontos No caso É Benício Oi Vocês estão em casa Pode ir lanchar Tá certo Estão em casa Pode lanchar Oi Tá cortando Tua fala Eu sei Eu vi 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 Tchau, tchau.